O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu Disse Eliseu, o Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu O Senhor dos Exércitos vivem, disse Eliseu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu Tomou a capa de Elias, creu em Deus e venceu 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 As riquezas do mundo As riquezas do mundo Não podem comparar Com o riquezas do Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu Se o homem levantar é de Deus e venceu As riquezas do Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu As alegria O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu Eu não quero subir Eu não quero ficar Quero ir com Jesus Quero ir com Jesus O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu Se hoje o Mestre voltar, quem decepção será? Muitos dizendo eu sou santo, para o céu estou caminhando O Senhor dos Exércitos vivem, creu em Deus e venceu Mas dentro da igreja, ficam a mormorar Não gostam de doutrinas, feitos e mistas não são Não gostam de doutrinas, feitos e mistas não são Na Bíblia está escrito Que temos horas sem cessar Lembrando sempre dos presos E dos pobres que morrendo estão Se as viúvas estão sem amparo A elas vamos ajudar E quando Cristo voltar Junto aos anjos glórias cantar E quando Cristo voltar Junto aos anjos glórias cantar Glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória- Cristo Ele está chamando, venha como está, venha como está, para se salvar, ele não quer que você se perca, vem como está, vem como está, vem como está. Todo aquele, que a mim vier, disse Jesus, de modo algum, o lançarei fora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, venha como está, ninguém vai ao pai, se não for por mim, vem como está. Se estás fatigado, com a mente cansada, com tantos problemas e desesperado, O jugo suave, Cristo tem pra te dar, descansa tua mente, resolve os problemas, vem como está, O convite foi feito, o alma cansada, com braços abertos, esperando estar, Cristo te chama, com muito amor, acerta Jesus, terra e salvação, vem como está. Brevemente lá no céu, chegarei, brevemente lá no céu, estarei, Brevemente lá no céu, estarei, Há muitos que vivem lá no céu, sofrendo amarguras, tristezas e dor, Não tendo paz no céu, não tendo paz no coração, porque não tem Jesus no coração. Brigas, calúnias, invejas, tormentos, ciúmes, intrigas também, Há muita vaidade, e pouco amor, só confusão, dia de ceia, ninguém vai, Doutrinas, ninguém quer, oração, poucos vão, o programa da TV, Levo em vão à escuridão, no domingo, ninguém vai, A escola dominical, chega a noite, estão cansados, e vêm para a igreja, atrasados, Tudo está sendo escrito, no livro da salvação, Cuidado, meu grande amigo, você é nosso irmão, Temos que falar assim, pra deixar de ilusão, O certo é seguir a Cristo, porque é o dono da salvação, Cristo breve voltará No caminho de Jericó, O homem estava sentado, na espera que o Senhor passasse, E que ele tivesse dó, Esse homem era parte meu, Cego desde que nasceu, Ele dizia a todos que passava, Conhecer a Jesus desejava, Seu desejo foi satisfeito, Quando a turma ali passava, E muitos que ali estavam, Mandavam, mandavam que eles se colassem, Mas ele mais alto gritava, Pelo frio de Itabê, E ele ouvindo clamor, Mandou que o chamassem, Patinê se levantou, Sua capa longe lançou, E ao encontro do Mestre foi, Com ânimo e muita fé, Queria a sua vida ter, E Cristo com compaixão, Para Bartimeu falou, Pai tua fé te salvou, Se tu és um barco e meu, E a Cristo queres ter, Ele está no nosso meio, Basta tu nele crer, Jesus Cristo é o salvador, Ele nos livra da dor, Aceite o pois agora, E serás o vencedor. Jesus, Filho de Davi, Vem de misericórdia de mim! Jesus, Filho de Davi, Vem de misericórdia de mim! Jesus, Filho de Davi, Vem de misericórdia de mim! Salvação, a paz no mundo não se fala, nem a meditação. Infermidades que no mundo assolando estão. Muitos vão sofrendo, muitos vão morrendo, sem crer na oração. É melhor examinar, é melhor examinar as sagradas escrituras e o que elas vão falar. É melhor examinar. Certos homens nas igrejas passos e ao discutir, religiões, opiniões contradizendo os irmãos. Se tu achas que está certo, ou se eu vou falar, pegue a santa bíblia, leia no livro que iremos citar. No livro de Romanos 9, versículo 20. Se alguém quer se gloria de suas obras, eu digo que é irmão. A salvação é pela fé e não por obras, cuidado meu irmão. Pois pela graça somos salvos por Jesus, Cristo é dom de Deus. Se tu não crê nisso, pegue a sua bíblia e comece a meditar. É melhor examinar. É melhor examinar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós sabemos que os olhos do Senhor há tudo bem. Nada aquecer e cubra em nosso viver. Sua palavra penetrante em nossos corações. Espada de dois cumbens. Espada de dois cumbens. Que entra em nosso espírito. Confia, meu irmão. É melhor examinar. É melhor examinar. É melhor examinar. É melhor examinar. Aqui no quarto de Efésios, versículo 2. É melhor examinar. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Sempre unidos vamos ser aqui, meus caros irmãos. Pois é do agrado do Senhor, a perfeita comunhão. Para receber as versões desta união. Olha o precioso que desce sobre a barba, a barba de arão. Eu já me examinei. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Consultei no coração. Consultei no coração. E você quer nos ouvir. E eu já vi,妳 que em nos ouvir. Porque não consulta então. Eu já vi, Ill,しょ, qué tal. Oh meu Jesus, vem agora eu te peço A tua graça para sempre prosseguir Teu inimigo nunca possa me tragar E todos os dias sempre possa te seguir Quero andar em obediência ao meu Jesus Ele por nós verter seu sangue lá na cruz E ao terceiro dia ele ressuscitou E lá na destra do seu pai ele sentou Bom, esperamos que ele em breve voltará A sua igreja ao seu encontro levará Pois nos diz a Bíblia no capítulo 14 de São João Que ele ao céu muitas moradas foi preparar Bom, esperamos que ele em breve voltará A sua igreja ao seu encontro levará Pois diz a Bíblia em 14 de São João Que ele ao céu muitas moradas foi preparar Quero andar em obediência ao meu Jesus Ele por nós verter seu sangue lá na cruz E ao terceiro dia ele ressuscitou E lá na destra do seu pai ele sentou E para nós obter esta morada Precisamos estar sempre em oração Não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro É muita oração e consagração e é com jejum É com poder e consagração Quero andar em obediência ao meu Jesus Ele por nós verter seu sangue lá na cruz E ao terceiro dia ele ressuscitou E lá na destra do seu pai ele sentou E ao terceiro dia ele sentou Me aguda de todo o seu sangue lá na cruz E ao terceiro dia ele sentou 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 Senhor Deus, Jeová, me guarda de todo o mal Santifica-me, Senhor, ex-guiado mortal Fortalece a minha fé, não me deixe no temor Quando a lenda que me dá, eu vou morar com o Senhor Fortalece a minha fé, não me deixe no tempo A igreja que não glorifica Deus A fiesta nela começa a entrar A fiesta é ação do inimigo, que vai entrando pensando devagar Cuidado, irmãos, cuidado Nós devemos viciar em tudo O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso A crente que não gosta de doutrina Que nos cultos de doutrina ele não vai Ele gosta de andar sempre à vontade Dando lugar pra o inimigo operar Cuidado, irmãos, cuidado Cuidado, irmãos, cuidado Nós devemos viciar em tudo O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso A igreja quando é firme na doutrina Jesus começa a operar Os cantos todos trabalham unidos E o poder Deus começa a derramar Cuidado, irmãos, cuidado Nós devemos viciar em tudo O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe O inimigo entra e ninguém percebe Porque ele usa sapatinho deviloso O inimigo entra e ninguém percebe 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 Tem também meu destino Para ir ao reino eterno Por isso eu quero cantar E o seu nome caar O inimigo entra e ninguém percebe O inimigo entra e ninguém percebe As lutas que me vêm são tantas Mas não temos tentadores Tenho minha pronta erguida Sei o que diz meu senhor Aos que for vencedor Darei a coroa da vida Levanta e olha para cima Não vê que Cristo está se aproximando As escrituras nos mostram cada dia Vejo nas nuvens que Jesus está voltando Levanta e olha Contempla as nuvens brancas No céu manifestando A volta do Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Levanta e esquece o teu passado O novo sol em sua vida Jogue a tristeza para bem longe de ti Enxugue o pranto Cristo quer te libertar Levanta e olha Contempla as nuvens brancas No céu manifestando A volta do Senhor A volta do Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Levanta e olha E olha Contempla as nuvens brancas No céu manifestando No céu manifestando A volta do Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Com alegria os clarins estão tocando É Jesus nos convidando Para todas com o Senhor Amém 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 Amém